Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre rega de suculentas. Bom, não sei como que tá o áudio desse vídeo, tô gravando aqui no finzinho de tarde. Hoje estou de folga, então hoje é o dia que eu tiro realmente o dia pra mexer nas plantas. Já faz uns 5, 6 dias que não chove por aqui e acabei de perceber que as minhas suculentas, principalmente as mudinhas, né, as suculentas com as folhas mais finas, as mudas menores, já estão precisando de rega, então comecei aqui de cima. Já tô aqui com o meu regador cheio de água e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sempre tem gente me perguntando qual a frequência certa pra regar a suculenta, como que eu faço pra saber. E, gente, isso é uma coisa muito, muito relativa mesmo. Existem vários fatores, na verdade, né, que vão influenciar se você precisa regar ou não sua suculenta, qual vai ser a melhor frequência de rega pra você. E muda muito, né, dependendo do tipo de suculenta que você tem, de onde você cultiva a sua suculenta, do clima da sua cidade, se você quer deixar a sua suculenta mais estressada, se você gosta dela mais hidratada. Então, é assim, não tem uma regra universal, não tem uma coisa que funcione pra todo mundo, mas uma coisa, assim, que é fato, que acho que todo mundo já tá cansado de ouvir, né, é substrato drenável. Isso todo mundo fala, né, todo mundo já tá cansado de ouvir, mas o substrato é muito importante, ainda mais quando as suculentas ficam no tempo. Tô mostrando aqui alguns vasinhos aqui das prateleiras, né, que vocês já sabem, né, que aqui minhas suculentas todas têm ficado no tempo, e aí o substrato é muito, muito importante. Um bom substrato, um substrato que drenhe bem a água, não vai ficar ali por dias e dias molhados. E aí, assim, vou mostrar pra vocês algumas mudinhas aqui de suculentas. Tem algumas que têm as folhas mais gordinhas, que elas estão com as folhas durinhas ainda. Por exemplo, esse vasinho aqui de Graptoveria Bashful foi uma que eu vi que tá com as folhas, assim, bem molinhas mesmo. Tá precisando de um pouquinho mais de água, mas eu até já sei porquê. Aqui por cima bate o sol da manhã, e ali embaixo bate o sol de meio-dia e sol da tarde, né, então ela toma um solzão e ela desidrata mais fácil. Tem algumas aqui, ó, como essa híbrida aqui de agavoides, que olha as pontinhas. É uma... É uma híbrida que eu comprei até sem identificação de agavoides. Gente, ninguém dá nada pra essa suculenta, né? Se não me engano, foi 1,99. Tá com algumas folhinhas secas aqui, pra vocês verem que tá realmente ficando aqui no tempo, largadinha no tempo, né? Mas olha isso aqui. Eu vou tirar as folhas secas, vocês vão ver a diferença que vai dar já. Ó, já melhorou, né? Eu falo pra vocês, eu não gosto de deixar com muita folha seca, porque parece que a suculenta é mal cuidada, né? Mas, ó, ela tá um pouquinho desidratada. É lógico que, eu já falei por aqui, né? Eu prefiro deixar um intervalo maior de rega entre elas. Prefiro deixar elas secarem bastante o substrato, do que deixar elas muito tempo com o substrato molhado. Mas acaba que isso é uma coisa muito difícil da gente controlar quando as suculentas estão no tempo, né? Então, por exemplo, aqui no verão, tava chovendo praticamente todo dia, e elas todo dia estavam tomando chuva. Então, era muito difícil elas ficarem com o substrato sequinho desse jeito. Como eu falei, já tá com uns bons dias que não chove. Então, por isso que tá todo mundo aqui com o substrato super sequinho. Mas, assim, se tivesse chovendo aqui a cada 3, 4 dias, elas não iam desidratar, começar a desidratar desse jeito, né? É uma coisa que eu gosto de suculentas no tempo, que é muito difícil alguma suculenta desidratar, quando tá chovendo frequentemente, né? Mas aí aparecem diversos outros problemas, com muita chuva, muita rega. Mas, bora lá começar a regar as mudinhas daqui. Então, tem alguns vasinhos aqui de cima, na verdade, que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, aqui em cima, ó, looks, tá? Uma lindeza. Mas, quero mostrar pra vocês hoje. A lolinha do vaso quadrado, ó. Eu tô pensando se eu destaco ou não ela desse caule, porque ela tá tão bonitinha. E, aparentemente, tá se adaptando aqui ao tempo. Aqui, ó, como vocês já sabem, o vaso com as mudinhas de Glauca. Aqui, o vasinho de Akevera Tinkerbell. Esse daqui que eu mostrei, é até outra suculenta, né? Que vocês viram que eu postei um vídeo pintando o vasinho pra Pink Trumpet. Essa daqui é uma suculenta plantada no copinho, assim como a Pink Trumpet, que tá merecendo, né? Um vasinho novo, que é Akevera Pumila Monte Blanc. E, olhem essas pontinhas aqui. Fala se não tá uma fofura. Aqui, ó, um vasinho, que eu não sei se vocês lembram dessas três mudinhas aqui, mas foram três mudinhas suculentas que chegaram pra mim no finalzinho de dezembro, se não me engano. E foram três mudinhas que vieram na troquinha que eu fiz. Essas, elas tão desidratadinhas. Precisando de rega também. E tem duas variegatas, que é a Carnicolor Variegata. Não tá tão variegata assim, né? E a Albicans Variegata. E essa daqui é uma híbrida, acho que veio pra mim com a identificação de híbrida importada, algo assim. Esse vasinho não tava aparecendo muito nos vídeos, tava ficando nessa prateleira aqui, e eu passei pra cá. E agora elas vão ficar mais bonitinhas, vão tomar um pouquinho mais de sol do que elas estavam tomando. mas eu acho que desse lado eram essas que eu vim mostrar pra vocês. Apesar de que essa suculenta aqui, que é Vera Pinwell Tuxpan, se não me engano. Gente, é uma suculenta que quando eu comprei, eu achei ela carinha. Assim, na época eu achei caro. Mas era uma suculenta, ela chegou muito maior que isso. Chegou cheia de haste floral, e é uma suculenta que eu quase perdi. Tá aqui viva pra contar a história, mas quase perdi, e tá aí, tá indo. Aqui desse lado, pra mostrar pra vocês, tem alguns alguns exemplos de suculentas, assim, que eu bato o olho e percebo. Estão precisando de rega. Um vaso que claramente dá pra ver que tá precisando de rega, é esse aqui, ó, de Spring Jade. Olhem como estão todas bem fechadinhas, claramente precisando de água, né, elas se fecham desse jeito. Então, assim, esse é um vasinho que já faz uns dias que era pra eu ter regado. Tem outra que tá bem desidratadinha também. E é, olha só, orelha de Shrek. Olhando assim, de longe, até que nem tanto, né, mas olhem como ela tá toda enrugadinha. Só que a orelha de Shrek, quando ela desidrata um pouquinho mais, ela fica, assim, feinha mesmo, né, mas tenho certeza que amanhã, depois de amanhã, ela já vai tá com as folhas bem durinhas. Outro sinal, assim, de que a suculenta tá precisando de rega. É, muitas folhinhas secas, olha só, Topsy Turb começou a consumir bastante aqui. A água das folhinhas aqui de baixo, tem muita folha seca por aqui. Ó, a Cúpide tá aqui com as folhas bem... Murchinhas também. Mas, ó, o miolinho tá aqui intacto, né? Mas, bora lá começar a regar essas plantinhas, então. E aí eu vou mostrar mais alguns vasinhos lá embaixo, se der tempo, porque eu tô achando que daqui a pouco já vai escurecer. Ó, gente, essa era até uma suculenta que eu ia mostrar pra vocês. Dessa aqui de cima, essa, se não me engano, é um Agavoides Frank Renaut, Frank Renaut, que é uma suculenta que eu comprei sem identificação no Garden, né? Mas, gente, que linda que ela tá ficando. Já deve ter, acho que uns quase dois anos que eu tenho ela. E ela nunca esteve tão bonita assim. por vídeo não vai mais aparecer esse horário a cor real que ela tá. Mas, sério, eu tô achando ela muito bonita ultimamente. E bora lá, então, continuar regando que senão não vai terminar hoje. Então, aqui embaixo, não sei se porque as suculentas tomam mais o solzinho ali das nove até meio de pouco, né? Não tomam tanto sol da tarde quanto lá em cima na varanda. Elas estão menos desidratadas do que as de lá de cima. Só algumas que tem as folhas mais fininhas, ó, como a... Essa daqui que é velha mínima. Elas estão um pouquinho mais sofridinhas, mas não percebi nenhuma super desidratada por aqui das suculentas maiores, né? As mudinhas já sofrem um pouquinho mais, mas vou regar todo mundo agora. E, assim, ainda falando em rega, um tipo de rega que eu achava que eu super ia fazer era rega de imersão, né? Que, tipo, nada mais é do que você pegar um balde e algum recipiente grande e mergulhar, afundar, assim, o vazinho. Eu achava que eu ia super regar as plantinhas desse jeito, só que acaba que a gente percebe com o tempo que não é tão prático, né? Ainda mais quando você tem muitos vasos. É lógico que, tipo, as suculentas sofrem mais água, né? Principalmente se for vasinho de barro, vai molhar muito mais, vai molhar o substrato por inteiro, o vasinho vai absorver água, então a suculenta vai hidratar bem. Só que imagina fazer rega de imersão com essa quantidade de vasinhos aqui ou então com mais vasos que isso, né? o trabalho que dá é você tirar todos os vasos do lugar, voltar depois, então, tipo, acaba que, no geral, eu acabo regando assim com o regadorzinho mesmo. É tanto que dá pra vocês verem, né, que eu tô regando aqui direto com... Olha que legal, eu adoro ver a água passando assim por um substrato. é tanto que dá pra vocês verem que eu tô usando o regador sem aquele biquinho, né, que vem. Porque eu prefiro assim, eu acho que dá pra controlar melhor, eu consigo controlar melhor onde eu quero que a água vá. E sim, tem gente que gosta de regar com mangueira, né? Às vezes eu rego aqui com mangueira, só que eu acho que faz mais bagunça, é mais rápido, né, porque você rega mais plantas de uma vez, mas assim, eu sempre gostei de tirar esse tempinho pra regar as plantas, né, então assim, meio momento de regar as plantas e eu acho que gasta menos água regando assim com regadorzinho, mas com a mangueira é lógico que pra quem tem assim uma coleção de suculandras enorme não vai regar com um regadorzinho de bico fino, né. Aí, né, começando agora nos vasinhos desse lado e voltando na pergunta, né, que sempre me fazem ah, mas de quanto em quanto tempo? Ó, esse aqui eu gosto de jogar bem por cima assim. Tá lindo, né, esse vaso de cubic frost, mudando de assunto já, desviando do assunto. Elas só não estão tão coloridinhas assim, tão pouco sem cor, mas olha em tamanho que elas estão. Muito fofas. Mas assim, sempre me perguntam, ah, mas com que frequência eu tenho que regar minhas suculentas. E, gente, não tem dia certo, né, se você me perguntar de quanto em quanto tempo eu rego minhas plantas, não tem o dia certo pra regar no verão mesmo. Eu acho que dá assim pra contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu reguei minhas plantas, porque tava chovendo muito, né, e aí não tinha por que eu ficar regando, já queria era que parasse de chover. Mas aí, agora no outono, percebi que elas parou de chover, percebi que elas tão ficando assim empugadinhas, eu venho e rego. Mas assim, como eu falei, depende muito. Quando eu cultivava as minhas suculentas sob o plástico difusor, eu já, tipo, tinha uma noção, assim, de quantos dias mais ou menos ia demorar pra elas precisarem de rega. então, tipo, é coisas que você vai desenvolvendo um pouco desse olhar crítico com o tempo, sabe? Você vai percebendo quando elas precisam. Olha só, falei pra vocês em alguns dos últimos vídeos que o meu mendonzai tava todo sem cor, tá começando a ficar estressadinho de novo, ó. Esses períodos, assim, que chove bastante, aí para de chover, as suculentas começam a ficar coloridinhas de novo, né? Gente, olhem as pontinhas, olhem essas pontinhas aqui, cheias de água no miolo, que, aliás, é outra coisa, né, que eu tinha muito, muita aflição de ver água no miolo das minhas plantas. Eu regava, saía soprando tudo. Quem nunca, né, soprou miolo de suculenta com água porque achou que a suculenta ia apodrecer. E hoje, vocês, tô cansada aqui de mostrar gila, até algumas agavóides que ficam aqui no tempo, pedra da lua, várias suculentas com dias e dias com água no miolo, tá todo mundo aqui inteira, né? Teve gente que até comentou, assim, que tava surpreso com essa agavóides aqui no tempo e segue aqui, gente, ó, firme e forte no tempo, tá agora com as folhas bem firmes, só tá verdinha, né, mas tá por aqui ainda. Mas, então, assim, já reguei o restante das plantas, já reguei, aliás, maiores e agora as mudinhas que são quem mais sofre quando passa muitos dias, assim, com o sol muito quente, né, esses dias já tá fazendo uns 30, 31 graus por aqui, tava bem quente, só que já tá uns dias sem chover, né, então elas acabam desidratando um pouquinho mais, só que essas mudinhas aqui, que eu falo que é um berçário e que não é berçário, né, tem aqui um monte de vaso com um monte de mudinha, é, a minha mãe costuma regar pra mim, fica perto aqui dos vasinhos dela, então ela tá sempre jogando uma aguinha e é por isso que elas não estão tão feinhas assim, não estão tão desidratadas como era pra elas estarem, mas vou regar todo mundo aqui, inclusive esse vazão aqui com um milhão de mudinhas diferentes, já tem várias mudinhas aqui que eu tenho que cortar, e gente, olha isso aqui, olha o tamanho dessa decora, olha o tamanho dessa mauna loa, essa mudinha de super bom, tá uma fofura, né, mas tem muita muda muito grande por aqui, acho que vou passar tesoura aqui em todo mundo, mas então, gente, acho que é isso, terminei de regar aqui, todo mundo regadinho, então, muitas suculentas com água de brumiô, todas as bancadas tudo molhadas por aqui, se vocês prestarem atenção, alguns vasinhos aqui de barro, eles estão um pouquinho molhados, que é uma coisa que eu até gosto de fazer depois de regar elas, eu espero um pouquinho e venho jogando um pouco de água de novo, principalmente nos vasinhos de barro que não são impermeabilizados, né, porque o vaso de barro absorve um pouquinho da água que a gente rega as plantas, né, principalmente se o vaso não for impermeabilizado, então, quando a suculenta tá plantada assim num vasinho de barro que já tá desidratadinha como essa mínima, eu gosto de regar um pouquinho mais ou regar mais de uma vez, esperar um pouquinho e jogar um pouquinho mais de água, só pra garantir que ela vai ter água ali pra absorver. E é isso, missão cumprida, todas as plantinhas regadas, amanhã, depois de amanhã já vai tá todo mundo com as folhas firmezinhas de novo. E como eu falei, né, não tem regra, não tem um dia fixo pra regar, não tem uma quantidade de dias que eu espero entre uma rega e outra, mas isso aqui no meu cultivo, eu com as minhas suculentas, mas, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo regando as plantinhas. Comenta aí se você gosta de regar as suculentas assim com regador de bico fino ou se você rega com a mangueira, tá com água em todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti